Finalmente vai ter react, finalmente vai ter react. Bora assistir Ituano e Corinthians pelo Campeonato Paulista, né? Mais um jogo sem estreia do Rodrigo Garro. Enfim, bora ver o que acontece nesse jogo. Melhor notícia pra mim é que o jogo não é na Record. O jogo não é na Record. Ah, Matias Zorra, podia desencantar hoje, né? Boa, Félix! Yuri! Cara, eu tô gostando do Félix Torres, hein? Me parece, me parece um zagueiro bem seguro, né? Olha o passe dele também, menor. Olha isso, Yuri! Yuri! Meu Deus, mano. O cara levou o cara por causa do que faz... Jesus! A defesa se perdeu ali, hein? Busca, Yuri! Ai, Yuri, pelo amor de Deus, mano. Vamos, Rorra, se faz alguma... Meu Deus do céu! Aqui chega Michael! Vai na ultrapassagem, rumo! Romero, dovinho, na pé direito, vem na bola! Claudinho, corta! É batido o Fagner, que dá aquela rebatida na direção do Yuri Alberto. Girou, Yuri Alberto! Ele manda pra fora! Minha nossa, Yuri Alberto! Não, vou aplaudir. Vou aplaudir porque tentou fazer... O difícil... E... É, não passou tão perto assim, né? Mas... Ok. Boa, Yuri! Boa, boa! Matias Horras, na cabeça do Félix Torres, hein? Hein? Ai, Caetano! Boa, Caetano! Boa, Caetano! Boa, Caetano! Boa, Caetano! Muito bom! Vamos, Romero! Chega alguém, gente? Chega alguém, pelo amor de Deus, perto dele! Boa, Matias! Fagner! Ah, ninguém, mano! Não é possível! Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Boa jogada que tem início com o Caetano, hein? Fim de primeiro tempo. Um jogo até que movimentado, porém... Porém, chutes a gol mesmo ali, né? A maioria deles foi tudo pra fora. Então, os goleiros sequer suam a camisa, vamos dizer assim, né? Difícil alguns jogadores do Corinthians ali, né? A gente vai ter que ter muita paciência. Enfim, bora ver o que acontece no segundo tempo. Boa, Yuri! Toca, Yuri! Toca, Yuri! Pelo amor de Deus, mano! Como que você acha que você vai fazer um gol daí, Yuri? Você não acerta um gol na tua frente? Você vai fazer um gol daí, cara? Pô, meu Deus! Boa! Que passe, Romero! Vai, Matheus! Só fazer, Yuri! Só fazer! Não! Não é possível! Não é possível, mano! Não é possível, cara! Ai, Yuri Alberto, eu desisto, mano! Eu desisto! Eu desisto, cara! Ah, tava impedido! Mano, não interessa! Não tava, não! Tava impedido, não! Meu Deus do céu, Yuri! Mano, se chegar Pedro Raul no Corinthians... Meu Deus do céu! Pedro Raul e Yuri Alberto... É capaz do Pedro Raul ganhar a posição do Yuri... Porque, ó, eu vou te falar, viu? Não é possível que o Pedro Raul vai conseguir ser pior que o Yuri... Não é possível! Minha bola chega no Yuri Alberto... Eu não tenho nem... Nem... Reação de... De achar que pode sair gol... Cássio! Cássio! Já ia falar que tava com uma carinha de 0x0 esse jogo... Ataque, a bola tá na defesa... Caramba! Olha o Yuri! Ai, meu Deus do céu! Ai, não consigo não, gente! Não dá, Yuri Alberto! A noite não é novidade, tá? Porque, olha, o pessoal dos queridos também sim! Juizão né, eg. Vem em contra-ataque... Toca o Rumiro! Yuri! Toca, Yuri! Toca, Yuri! Nossa senhora, meu Deus do céu. Credo. Vai, Mar... Vai, mosquito, vai, mosquito. Wesley. Chuta, Wesley, chuta. Uh! Fumaram! Ah, tá impedido. Tá impedido. Não! Cara, quase que o Wesley faz o gol. A bola ficou em câmera lenta. Wesley, da temporada passada pra agora, parece que ele já ganhou um pouquinho de corpo, né? Um pouquinho de massa muscular, eu acho, então... Ah, meu Deus do céu, não é possível! Meu Deus, Romero! Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, cara. Olha o gol dos caras, mano. O cara dá um balão pra área e do nada vira um passe, mano. E os caras fazem um gol. Aí, ó, que nada a ver. Se o... Centro avante que a gente tem nesse time não perder esse gol, né? Faz! Falta! Meu Deus, meu Deus! Tão é possível! Fim de jogo, primeira derrota do Corinthians no Campeonato Paulista, porque a gente tem um centro avante que perde gol. Esse foi o react, peço pra você não inscrito. Se inscreva no canal, dá uma moralzinha, ajuda a nós chegar a 30 mil inscritos. Não vai cair o seu dedo, beleza? E senta o dedo no like. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians! E aí Obrigado.